É o Solano e o Frodo, Murilo Alite Vão continuar se perguntando Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pegue essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, laste a sombra É os maloca de SP Pegue essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, laste a sombra É os maloca de SP É os maloca de SP Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos se alegam com minha alegria Os menino tá com pagode Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, laste a sombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, laste a sombra É os maloca de SP Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brinde as que depende Subo baixo boto nelas Essa é minha vida Tem várias amiga Que não liga de ganhar um presente Eu de pobre antes ela e vice-solão Toda delicada com salto da labotã O da maçã no Instagram Nasceu 15 Cris Eu nem conheço essa palavra Junta aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela essa é nossa revoada Poste, meca, fefa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto ou tá com febre Um salve a saldações pro mano Kevin Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia passo a ideia em a torta A jóia que brilha brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o piques vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balance egg e seu silicone no peito Nós não mostra a cara exibir o lucro na net Quer me trombar então brota aqui na zona leste Como as famosinha de 4 lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado caixota vai pra dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura no RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Momentos de reflexão Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick, cata o vento Vidrado e conta milhão Viciado em fazer refrão Let's go inspiração O GBR fazendo os beat na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre Não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go nós é desde pequenininho Tudo na vida tem um preço e eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo Um malandro e um otário Quando os dois se tromba dá negócio Janta no bololo restaurante Hugo boys e foto no iPhone As top de aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu tô cantando funk O wig disse não pode levar pro coração As puta caro os invejosos já tem de montão Bacara rugindo perfume As loira da Puck Juta tudo pra vigar a escravidão Let's go meu amor Cê quer gi? Delicô Faz o body shot Mata sua sede A EGBR Toca essa na rede Let's go meu amor Cê quer gi? Delicô Faz o body shot Mata sua sede A EGBR Toca essa na rede Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui As mina que da quebrada tão tudo siliconada Até meti uma mala Hoje já não é mais assim Tá moiado nem em corte Sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim Cervejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada Estrada eu vou de carenada Tipo isso que a paz piranha Elas fica apaixonada O talento tudo disfarçado Fuma onca os camarada Avisa let's go Vambora que é revoada Tipo Kevin na E-book 3 No banco de traiça Tá na quebrada baby Não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho né mano Aí novinha Elas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinha Elas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinha Fui mandar salve lá no morro dos periculos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é de jetta dos novos Vai falar mas vai falar pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Tem suco de maracujá pra cê tomar com o bolo Dela falou cadu Tive no som pesadão com tutu Let's go triniga brother my fool Let's go triniga brother my fool Uh 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 uh, deixa Que ela quer curtir com os cabeços Chefe da meia quebrada inteira Que a banca do ryan quer os talibã Pra Doc e Marreta muita trecha, que ela quer curtir com os cabês Chefe da minha quebrada inteira, que é a banca do Rian, que é os Talibã GBA e meu mano é muita trecha Em Mica no Caribe, suíte 45, já tem 20 jogada na espera dos meninos Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo, é Let's nas abudas que transou e no Guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi, viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa a Ferrari, sentido o QG dos Drak, festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin, 5 gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de Jack, enquanto o Marolo beck no beat do GBL, nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa, não deixa gostosa dançar pela Subi no teto da poche, cês vim mostrar o dote, mais uma noite tranquila com uma maluca e nada A mente é milionária e os amigos fez a boa, papai da revoada, adestrador de cachorra Goli e fumaça alegra a nossa zoa, ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá rico, zo na sua, não deu uma embaçada, no café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar, jogo novo mega fez a sua nova plástica No bololo restaurante macarrão carbonara, xin tônica pra ela, xanxan joga na taça Let's go bebê, hoje a festa é lá em casa, ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco, hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço, vem de camburio pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo, foram vários anos lá fora, fudeu com o gringo Depois de uma coda retorna pro seu país, ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania, tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai a Roma, quem tem chota vai pra Grecia Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo esse é o novo agito, não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir, manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É o bondino, espera a porta, GBA e tocando é foda Let's go, toca a voz gostosa, paz presenciais fachosa Let's go baby, let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby, let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Mais uma vez, nós dois se tromba no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita, pede de batida, cara de princesa Mas eu sei até onde sua onda vai Cuidado com o pido, eu tô correndo o perigo Até o infinito ela transar demais Tu não sabe meu nome, mas vai conhecer meu vulgo Que esse perfume da Chanel me deixa no maluco Eles queimam a largada, mas eu que te deixo nu Sua bunda é igual meu carro, geral te olha na rua Bota esse salto da Yves Saint Louis Mostra pra ela quem manda nessa porra Tá igual a eu gostar dessa vida louca Queria ser o beck pra ficar na tua boca Vou botar grife nesse rabo, vou te encher de joia Vou te mostrar que a vida cara é pra nós dois agora Tu não merece um jogador que te deixa de bola Você merece estar do lado de um negro foda Mais uma vez te vejo tirando a roupa Pessoalmente ela é melhor que na foto Mais uma vez eu beijando tua boca Fumando maconha e fazendo outro copo Mais uma vez Nós dois se trombando o outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita, pede de batida, cara de princesa Mas eu sei até onde sua onda vai Cuida do cupido, eu tô correndo perigo Até o infinito ela transar demais Uma tigresa de unha preta e o olhar hipnotizante Bolsa da Gucci mais um corte naquela champanhe Viva intensamente a vida Que amor é só de mãe Comunicando as a mim Só as loucas te acompanham Hoje tá com mal malandro Não vai ter crise Ela sabe como é o jogo, o andamento Conhece várias opções e hoje tapa o crime Quer postar foto com a legenda Pro sentimento Semana inteira de aeróbico e agachamento Pra vir sentar pra maloqueiro faz um treinamento Já sabe que isso não passa de um mero momento E amanhã o foco volta pro rumo no vento Dinheiro no bolso dos nossos Trato em bons negócios Minha caminhada escrita com letra de ouro Agora eu lucro até no ócio Fazendo destroço Toda sexta-feira ela quer vir me dar de novo Multistrada na favela é imã de xeré Disponde várias carenagem é só escolher a cor De cilindrado a escapamento aqui não entende só E hoje você vai rebolar na garupa do motor O brau falou que de pensar em matar já matou Hoje ela vai ser fatiada assim que ela deitou Na cama com o espelho no teto ela já confirmou Que ela ama fazer amor Mais uma vez Nós dois se trombando um outro acês Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita Mete de bandida Cara de princesa Faz você até onde sua onda vai Cuida do cupido Eu tô correndo o perigo Até o infinito ela transa demais Ela fez amor Depois colocou o melhor batom Foi embora com o meu moletom E pior que é o que eu mais gostava Ela fez na unha Depois colocou o melhor batom Foi embora com o meu moletom E pior que é o que eu mais gostava Eu não sei Se eu te mereço Mas eu tive que pagar o preço Viro minha cabeça do avesso Mas eu sei Que se eu errei foi o mano Juro não tava nos planos Que eu ia me apaixonar Ela fez a unha Depois fez o cabelo Se olhou no espelho Só entra na disputa Se for pra cá Mais uma vez Nós dois se entramos no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita Mete de bandida Cara de princesa Faz você até onde sua onda vai Cuida do cupido Eu tô correndo o perigo Até o infinito é ladrãoza demais DJ Victor Tchau, brigado Forte abraço Revoada é casa Mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Tchau, brigado Forte abraço Revoada é casa Mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Vou jogar bala no seu copo Que eu sei que cê gosta Siliconada de top e faixa Fuma manga rosa Nós folga que quem não conhece Tá sem wi-fi Que o pai hoje tá podendo desfrutar demais Então avisa Festinha de praia Tá pôcando Eu tô com as primas Fumando e bebendo Então manda só localiza Que o clima é de festa E o cenário é de putaria Cê sabe Então chama todas Que eu sei que essas bandida ama Fazendo dinheiro Facinho Sem sair da cama Eu vivo a vida de MC Mas é o piquis que canta Nós é topinho Tá no momento E nem liga pra fama Tchau Obrigado Forte abraço Cê tá com tudo Cê tá com tudo Sabe o tudo é mais embaçado E nós tá pesado Cê tá ligado Já imagina eu gastar 4 milhão no carro Que eu novamente te avisei Que é pra ela ter cuidado Pra não ficar iludida Não cair no papo Eu mais uma vez Colei no jet com meus aliados Peguei pra dar embaçado E tirar meu barato Fumando rosto com tabaco E o beck bem bolado E o uísque é macalã Que o moleque é enjoado E a abertura lá da norte Vai tá do meu lado De jet no jetinho Olhando lá do alto Fala pra ela Liga pra amiga Manda chama mais amiga Pó manda minha localista Pó fala que é festinha Que a casa é com piscinha Tem MD balinha Pela ficar chapada E no final ficar soltinha Ficou facinha A danadona quer tromba tutu No meio da caminhada Ela tromba o cadu Que tava bola no fininho No sentido azul De marrola com a gata Dentro do carro Ficou facinha A danadona quer tromba tutu No meio da caminhada Ela tromba o cadu Que tava bola no fininho No sentido azul De marrola com a gata Dentro do carro Tchau brigado Forte abraço Revoado é casa Mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Zé povo e não vai colar do lado Tchau brigado Forte abraço Revoado é casa Mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Zé povo e não vai colar do lado Tchau brigado Mó pecado Essa diabo abrapa Com meu fogo tatuado Tá mais fácil Vários placos Hollywood do Brasil Então bem vindas a São Paulo Onde a banca faz chover As nota Escola o destino Bandida ricosa Baby pra casa Probleminha assim Que solução Ainda pergunta De onde vem tantos milhão Fefa Roma Se não suma Some então Logo mais assuma Sua intenção Preto rico lindo Rolex tá vindo Da Itália Vibe, vibe Vibe de milhão Mas se ela quer jogar Bunda então Joga mesmo Chama que tá tendo Três dias virados Se envolvendo Esse é o momento Ciba do pretão Elas tão trocando O corpo pelo vento Então toma a ventania Toma a fia Tchau brigado Tô na mansão Juntamente com meus aliados Vou dando papo Essa não trouxe Donos do pódio Fala meu sócio Aniversário do tutu Então pode estourar champanhe Vá até que é o relógio Tô na pista pra negócio Puta você não é meu foco Amor é só de mãe Final de ano Ancho tá tudo Paratita monto monto Oitenta prostituta Pra quarenta vagabundo Não encontra os lucros Torra no mundo Olha como os menor Tá embaçado Deixando o perreco mudou Obrigado Busca a média É tchau E faz miranha Só visionário Donos da capital Sua mulher que mil graus Obrigado Busca a média É tchau E faz miranha Só visionário Donos da capital Sua mulher que mil graus Se passa um beijo comigo Vai beber de vários litros O uísque de copo cheio Um brinde aos verdadeiros E que aqueles que forem contra Se afoguem no próprio veneno Sei bem quem é amigo E que a lealdade vale muito mais Do que qualquer dinheiro Quem vir de falsidade vai ter tiroteio Bala nos invejosos e nos interesseiro Foda-se todo o sol Sou Forte abraço aos aliados No beco é fogo Nas putas é vapor No corpo é ouro No poço é placor Foda-se todo o sol Sou Forte abraço aos aliados Papo é requeiro e recalcador É pouca ideia E tchau, obrigado Tchau, brigado Forte abraço Revoado é com as mamães do estado Nós tá pesado Tá ligado Zé, por fim, não vai colar do lado Tchau, brigado Forte abraço Revoado é com as mamães do estado Nós tá pesado Tá ligado Zé, por fim, não vai colar do lado A do peito e pequeno, 100ml Piscou pra mim, chamou minha atenção Ganhou que minha passada era da zona leste Terra de maluqueiro, vagabundo bom Fleto, chato, nego, drama Vida longa, vida mansa Mar de peixe, pula onças Desde muito novo, com burro na sombra Dia de baile partiu, let's go Cinco maloca pra 15, mulher Jurei pra mim que não ia pecar de novo E olha eu de novo com o Igor Que já sabe quando vai caindo o sol Tem festa e o protocolo é biquinim Na base Nós tomamos celular E o nosso nós coloca no modo Neymar Cachaça Fumaça Garotas Gandaia Noturnas Olha quem tá na rua Coral dos perigosos brilha mais que a lua Assim nós continuar Bonde dos pé na porta Dormina as madrugas E se o mar não tá pra peixe Vai tá pra piranha Hoje eu vou com o tubarão Que é o rei da revoada Aí elas vêm de cardume Tá querendo fama De olho no dinheiro Da conta bancária Então se envolve Que hoje você tá com a tropa Os que é bigode Adestrador de xoxota Que manda pix Porque sabe que elas gostam Hoje cê vai sentar gostoso pros menor maloca A grana chama fama, fama chama mais mulher Na lama vi quem soma percebi quem bem me quer Em bico de vela e nóis tá rico bem novinho Bancana zaga bunda só com a porra do tigrinho Grana chama fama, fama chama mais mulher Na lama vi quem soma percebi quem bem me quer Em bico de vela e nóis tá rico bem novinho Bancana zaga bunda só com a porra do tigrinho Hoje eu só quero saber de farra, cachaça e revoada Minha ex-namorada que se foda A solteira brota que o pai embaça As casada tá brincada E o Cadu que confirma nessa porra Tchau, brigado, forte abraço Revoada é casa mais mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Zé Povin não vai colar do lado Tchau, brigado, forte abraço Revoada é casa mais mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Zé Povin não vai colar do lado DJ Victor É o Murilho LT, yeah 4M Atividade, disposição Aperta o passo, passa típico, furacão Quem tiver perto só assiste mais em ação Se vir na porta mais capota barca no chão É os pivete louco da Zene Sei que já vi os 4M rodeado de bandida Gastando mais de 20 mil no M O Zé Povin não invejoso vai cuidar da sua vida Que hoje é reunião do sol Falo de negócio Só preciso de uma massagista Pra eu tentar livrar o ódio Mais um episódio Nós sempre tacando fogo nas pistas Vai na Augusta passar na Paulista Ali pelos jardins nós é bem respeitado Vagabundo de luxo paga toda vista Mas não precisa pagar de cartão clonado É que tem 100 nota de peixe 200 de galo Já sei que essa noite eu passo acordado Com 15 vagabundo e 5 aliado Ratinga de Puig 3 dias virado Sem contar história é só contar dinheiro Um boa pros amigo que trampou o ano inteiro Pra ficar boyzão, pra ficar boneco Ligação do safra, transferência de sucesso 2024 já em bico nos progressos Eu já em bico nos progressos Elas tão querendo ir nós jogar na cara Tem coleção de poste com algumas primarradas O Tigue Guerreiro tá com duas importadas A rua tem dono, falta 1M e voada Mas tarde tem show, papo de ano novo Que a ousada pra leve juntos invejoso Tipo o PH, rique e estiloso A fim da putaria com futuro talentoso Mas complete é free Iggy MC No baile Bye, bye, baby Mas complete é free Iggy MC No baile Bye, bye Baby No baile Bye, bye No baile Bye, bye Baby Ela joga no set, joga na noite Mano, fala alguma coisa que impede Se tu quer levar meu coração, por que você não pede? Se eu confiar na intuição, você não me merece Eu só não tô na solidão por causa do AR Mas eu te vi, eu tei no baile, tu tava tão sexy Eu te miro, desde as antigas, desde 2007 Te admiro, mas tu nem pega a visão, mas tu nem percebe Eu não vou te maltratar não, eu não vou ferir seu sentimento Ou tu prefere que eu deixe o cair no esquecimento Ou tu prefere que eu deixe o fluido a tempo ao tempo O que eu vivo é essa vida aluquecer, seu melhor argumento Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos Amigo! Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos Vou na função, acertei no seguro Vai ser vivendo assim pra mim que tu sabe qual é o final Ou, na sua casa ou no motel Ou, na minha casa ou no carro Só não deixe o coração quebrado Faz uma conta que tá em reparo Os tragos que remete ao meu pecado Eu sempre volto e falo Quer recaída no meio da madrugue essa filhada Quer que eu bati que eu xingo de filhada Quer ser minha, só minha safada Santinha, ela tem preferência Mas hoje não dá amor Agora o plantão trocou E eu tô defendendo com os cria real Forte, sincero e leal Não dá pra te atender Mas tô na moral Só tentar me entender Que sou pontual Mas volto pra te entreter Pra satisfazer o nosso desejo carnal Ela joga no set Joga na noite Mano, fala alguma coisa que me pede Se tu quer levar meu coração Porque você não pede Se eu confiar na intuição Você não me merece Eu só não tô no assolidor Por causa do arido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de agatropão Eu e os amigos Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de agatropão Eu e os amigos Vou na função Cê tem no seu corpo o perigo Kai Black Tô no plantão de agatropão 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 Meu Tivoli Rócaria de MC Não tinha nada e nós investe Multiplica pra voltar pra mim Salve-te Tô no plantão de agatropão Mano mais puta Por bonde Revoado o coro come O filho chora, mas não vê Acharam que eu dormi nessa madruga Tava memé comendo puta Se ligue o rádio, ninguém sumiço no meu tela Despoza de mim com esses olhos de tantela Então quase se diverte, vive a vida Novo chefe, que banca selecionada Paga pra trazer alegria No modo Rebofest, nenhuma vida de moleque Como posto na internet, mostro como vivenciar Tô em um dos arezinho, tá sagacidade Eu mando a tete, não sou sap da ação do meu herdeiro Tuto não é fraude, tudo conta de verdade Mais de três milha na house do pai no Rio de Janeiro Preto e dinheiro, só palavras e vai Então nós mostra pra Francisco como é que faz Ah, tô baseado só em fatos reais É que uns querem ter e os bigode põe atrás Quer encostar com quem tem grana, no fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama, que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta, com certeza a noite pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Ops, é o tal do alemão roncando O que o Igor Guilherme anda pensando Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado, o couro come O filho chora, mas não vê Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado, o couro come O filho chora, mas não vê Na cidade a tropa invade as revoada, cosme em chama Tão novo de idade, gordo, o chão saiu da lama Fernando de Noronha, o meca de velho e o branco Fuma no charuto, cubano, que vida massa Eu sou original, vagabundo, racional Mente visionária, levada de marginal Igor Guilherme, aí meu truta Ela disse que eu sou mau Devem ser por isso que elas tão pagando Qual moral pra ela eu dou Toda noite no flat Ela brota com a amiga E as coisas acontecem Sem estresse Bola outro beck Joga pro seu black Famosa na internet Deusa do boquete Tipo V27 Fechei a boate Gangster paulista, dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A brita bem de frente Com o olho é de maldade Tipo V27 Fechei a boate Gangster paulista, dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A loira bem de frente Com o olho é de maldade Fumando um de remédio Noites vazias Copos cheios Sagacidade Preveja meu dedo do meio Maldéva nevo Caburando até a ponta Tu não me afronta Não confio nem na minha sombra Mente turbulenta Entre anjos e demônios Sem sentimentos Zerando todos meus neurônios Com patrimônio Favela do fogo Na fóbes Isso que é foda Um forte abraço É o som da noite Viver vida de luxo Multiplicando cifrão Jota em cima de chatos Menos e tá em ação É bola pra bandido Na suíte da mansão Soco na costela Pra deixar recordação Vivendo nas loucuras da madrugada Faz tempo que eu não vejo mais a cama da minha casa Se eu tô com zero A noite virou abrigo Acelera a BM Do lado da loira sorrindo Inverno Se o dinheiro tá caindo Os menor tá vivendo O dado sempre comigo Coloca mais só no esplano Não tem nem motivo Na marcha cabala Mas é no sigilo Ninguém sabendo Não explana Se nós tá incomodando Abrir uma zona Vou ter minhas mulher Pra tomar tudo conta Nós tem a senha da parada A noite poli sempre é vida Tem mulher bala bebida Se seu pedido tá feito Hoje eu vou realizar Se nós tá vivendo A pampa na sua mente Soca o cana Vai viver o melhor da vida Só quem já passou por mim Fernandes e Noronha Fazendo essa zona Carburando a bomba Cercado de pecados Capitada Os valores se vertendo Mas ninguém tá puro E pra mim tanto faz Tem festa de denota Essa puta do meu lado Nem fala meu idioma Iggy já falou que se amarra Na espiranha Fazendo salseiro Todo dia da semana Cercar o meu dourado 10 cachorra que morde Faz 600 cavalos Uma milha nessa porte Dois pente alongado Um Deus num cacassorte Forte, kit caro Sou ima de malote O ego já não consome Como antes Se tá chucro no semblante Meu mano Não se aproxima da minha banca Picada de artista Luivine, mó estica Brinca com a mente dela É tira doce de criança Anjos e demônios No controle Destilados e licores Mil mulheres Zero amores Desse jeito a tropa avança Bem-vindo à terra da caroa Onde quem manda é a soia Se eu tô cheio No meu bolso É forte, forte Se pá virou costume As notas jorra pelo ar E é impressionante O quanto que o bonde segue a lucrar Embaçando nas vistas Das bebê que chega Um futuro traçado Conquista sem se esforçar Eu sei qual a intenção Relação por prazer Venho se for isso A não ser isso Será o que? Por ninguém tá puro Só nasce sem seu bebê Pode falar Cê quer uma noite Só pra viver Muitas maneiras Cê pode se convencer De que Com o nosso bonde É sem a fronte Tá longe do fim A fonte é longa Nós gostosona sempre vê que é assim São as mais top Tá perto de mim Nós é bagunça Calcinha no chão Deus não entende a vida Do menos sem coração Quem tá pegando forte Amassando as de luxo Nós é o suporte Me fala aqui Que bom que essas tanqueiras aí Que tá tendo de monte O que faz elas ir Não consigo ter sentimentos Então tá bom pra mim Vou gastar meu dinheiro Com puta salseiro Só tem maluqueira Elas fica à vontade Mais pra frente Contente Ela chama mais duas amigas Eu pego sem massagem Quis conhecer a pegada Do mano pulga Na minha cama Assiste o Netflix Se pá virei O desejo das vagabunda Rari já disse Que o fim é triste Que eu saio sexta E só volto na segunda Toda suas amigas De presente é pixa Mas não sufoca Que eu tô na magruga Me deixe em paz Só quero ser feliz DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Ah, toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? É, que todas as dores Poucas curaram E muitos acharam Que eu não ia vencer Fiz o corre valer Ah, hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mancada Cês paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor Todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão Sem perdão e sem medo Deus me guia E nunca me deixa na mão Estrada sofrida Que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo Mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Ah, ah, ah Nada pode me parar Eu te falei sua puta Hoje nós faz milhões mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Fala Tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E me na cavala eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando Eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou voando é na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe Eu sei que é pura ficção Eu, eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Vem com Tiago Alves Vem com Tiago Alves Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mais uma vez eu tô vindo aqui Pois tenho tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Verme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi Deus vai te abençoar Quer saber, nunca vou desistir Quer saber, não vou olhar pra trás Desistir no caminho um momento Peça a Deus mas sempre corra atrás Quer saber, nunca vou desistir Quer saber, não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh pai, vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor, me dá sabedoria Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca e só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor, olha a periferia Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Mudar o orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Tiago Alves é o foco Mais uma vez eu tô vindo aqui Gostei um tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Verme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi, Deus vai te abençoar Quer saber, nunca vou desistir Quer saber, não vou olhar pra trás Persistir no caminho um momento Peça a Deus, mas sempre corra atrás Quer saber, nunca vou desistir Quer saber, não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh Pai, vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor, me dá sabedoria Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca e só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor, olha a periferia Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Vai me ver chegar E aí E aí Tchau